No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre compras de Natal e superendividamento. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. O canal aberto vai ao ar da 1.